Meu amigo Marcelo Alonso, jornalista que cobre o esporte há décadas, comentarista do canal Combate, sócio do portal do Vale Tudo, fez ontem uma live no PVT com Josuel Destaque, um treinador de MMA das antigas que voltou a trabalhar depois de muitos anos com o Ronaldo Jacaré para essa luta do UFC Fight Night São Paulo do próximo sábado contra o polonês Jan Blachowicz. E Destaque disse algumas coisas interessantes sobre a carreira do bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu na faixa preta que está estreando com 93 quilos e eu vou debater esses tópicos aqui no vídeo. Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui um contexto geral. O Jacaré e o Destaque trabalharam juntos por muitos anos na extinta X-Gin, uma equipe que tinha no Rio de Janeiro em que treinavam Anderson Silva, Rafael Feijão, Eric Silva, Alan Nuguete, Warley Alves, entre outros. O Rogério Camões era o preparador físico e por um bom tempo eles tiveram bastante sucesso. Até que essa equipe se dissolveu, cada um foi para o lado e o Ronaldo Jacaré, como a gente sabe, se mudou para os Estados Unidos. Foi morar na Flórida e passou a treinar na pequena Fusion Excel. Há algum tempo também o Jacaré mudou de empresário. Hoje quem cuida da sua carreira é o Dedé Pederneiras, que se afastou da liderança técnica da Nova União. Hoje o líder lá é o Léo Santos e passou a se dedicar mais a carreira dos seus atletas, o trabalho de empresário. E o Jacaré disse para o Dedé que sentia falta dos treinos com o Josuel Destaque. E aí o Dedé perguntou se o Destaque toparia ir aos Estados Unidos, à Flórida, fazer parte desse campo do Jacaré para a luta contra o Blachowicz. E ele foi, disse que o Jacaré está muito bem sem precisar fazer aquele corte de peso brutal, está com mais energia, está mais forte, mais rápido, está conseguindo comer bem, está num bom estado de espírito, senso de humor. Já que não precisa mais passar por aquela experiência miserável de desidratação extrema para perder mais 9 quilos e bater 84. Destaque também deu a entender que o Jacaré vai voltar às raízes. Nesse campo teve wrestlers e judocas olímpicos, vai focar na queda e não entrar para fazer uma luta de boxe, como fez na última rodada contra o Jack Hermanson. Disse que o bichão, que completa 40 anos mês que vem, está muito bem fisicamente e tem mais pelo menos dois bons anos em alto nível para tentar chegar perto de um cinturão. E principalmente soltou que a categoria até 93 quilos não é a do Jacaré, que é uma experiência como o Anderson Silva fez uma experiência com 93 quilos, lutou contra o Forrest Griffin e o James Irving. Mas depois que ele vai voltar como o Anderson Silva voltou para a sua categoria, que é a divisão até 84 quilos. O que francamente me causou uma certa dúvida, porque obviamente eles não estão indo com a intenção de perder. Se ele perde para o Ian Blachowicz, ok, talvez ele não tenha mais para onde ir, a não ser para o peso médio. Mas se ele vence o Ian Blachowicz, principalmente se ele vence bem, com propriedade, botando para baixo, finalizando, tirando onda, ele vira o sexto da categoria até 93 quilos, que é uma das mais rasas do Ultimate. E ele estará apenas a uma vitória do Taro Shot. Sendo que nos médios, Jacaré é apenas o oitavo da lista e tem derrotas para quatro homens que estão na sua frente, sendo que esses quatro também vêm de derrotas. Em outras palavras, aqui me parece o Mar Vermelho, Sangrento. E aqui, a Lagoa Azul. E mesmo se ganhar, ele vai voltar para cá? Assumindo que a próxima luta do John Jones vai ser mesmo o Dominique Rey, se o Jacaré bate o Ian Blachowicz, na próxima rodada ele pode pegar o Corey Anderson ou até o Anthony Smith, que é o segundo do ranking e é o Striker. Se ele bota o Anthony Smith para baixo e finaliza, ele está com o Taro Shot na mão. Ok, é contra o John Jones, mas o sonho do cara é lutar por um cinturão, que ele nunca teve essa oportunidade no Ultimate. Pelo menos com esse caminho curto ele o realizaria. Até mesmo porque se chegar na disputa pelo cinturão com o John Jones e perder, fazendo uma luta ali equilibrada, ele poderia voltar para o peso médio com moral. Imaginem, por exemplo, se Thiago Marreta, depois de se recuperar nas cirurgias do joelho, decidisse voltar para os médios depois da luta que fez com o John Jones. Ele que nunca foi top 10 por lá, certamente voltaria como um top contender. E com 40 anos, o que o Jacaré não tem em abundância no momento é tempo. O próprio treinador disse que ele tem aí mais dois anos para tentar um tiro, uma reta final. E me parece o melhor custo-benefício em cima e não embaixo. Enquanto o cenário na categoria de baixa, extremamente competitivo, né? Você tem o Darren Till numa excelente posição depois de vencer o Kelvin Gaston, você tem o Jerry Cannonier vindo de 3 vitórias por nocaute e o Paulo Borrachinha, desafiante número 1, empossado e já já vai voltar de lesão. E você ainda tem o Whittaker, Gastlon, Hermanson e Romero, todos venceram o Jacaré, ainda estariam na sua frente procurando por lutas. É verdade que os veteranos Rockhold e Wildman foram colocados para escanteio, mas mesmo assim a situação não clareou demais. Ainda mais a categoria até 84kg, está tendo uma renovação com caras mais jovens, bem mais acentuada. Enfim, será que como meio pesado o Jacaré vai ter o mesmo choque de realidade de Rockhold e Wildman, ou vai se dar bem como Anthony Smith e Thiago Marreta? Em Blachowicz é uma luta muito complicada, é um cara maior e mais forte do que ele, talvez um pouco mais lento, mas tem a base no kickboxing, pega pesado, né? Tempante, a gente viu o que ele fez com o Luke Rockhold. Então o Jacaré vai ter que estar muito esperto com os tempos de entrada, movimentação, para não parar na frente do adversário e tentar cozinhar de alguma forma para também não trocar toda a força ali no começo contra um cara maior. Vai ter que ser esperto, ter um bom QI de luta e a gente não viu o Jacaré fazendo isso na última rodada, mas quem sabe agora ele não surpreende positivamente. E é nesse sábado que a gente vai tirar todas as dúvidas, descobrir como está a adaptação do Jacaré para essa divisão. se ele vai ficar grande, pequeno, lento, rápido e depois do Fight Night em São Paulo vai ter vídeo, como sempre, aqui no canal do Sexto Round para a gente discutir o que acabamos de testemunhar. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha se possível. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.